Fala galera, hoje nós estamos no aniversário da Bela Armada, eee! Do nada, tá ligado? Comecei o vídeo do nada, dentro de uma festa, sentado na mesa, mas é assim. Meus vlogs começam assim, do nada, nos lugares. Eles tão ali tirando foto já. Tô batendo aqui um espaço bem bonito, várias árvores, vários verdes. Música tá legal, tá tudo legal. Aqui ó, o enfeitezinho da mesa. Manuela comendo uma pizzazinha. Deixa eu desligar antes que o vídeo pegue direito ao oral, daqui a pouco eu volto com vocês. Olha como é que a mesa tá bonita da Bela, ó. Cozinho fez, tudo de unicórnio, festa de unicórnio. As meninas tão aqui, dêem oi aí, ó. Lari. Tá aparecendo, todo episódio tá aparecendo você. Tá vive junto agora, gente. O pessoal já todo foi pra pista, já. Chegou vários users aqui. Tá todo mundo lá na pista, já lá dentro. Tá bem bacana a festa. Muito bonita a mesa, né? Olha aqui as paradinhas. Caricatura. Um show de bola. Agora a gente também vai pra pista que a gente não é de ferro, né? Lógico. Um show. Um show de violeta. Um show de Flu. book. Um show de Caus urbanismo original por la G Project. Um show de alta tristeza. Um show de negro valeador. Um show que eu vou fazer muito mais. Um show deerta, comentes e clínicos. Um show deiellandismo original por lá. Um show deersorn claras e céus donne tiveram de ferro, ok? Um show bateria, hein? O que é isso? Aplausos Para o palo Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Ah, tá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Amanhã tem um casamento pra ir, vai dar um vídeo legal Fecha o casamento Um beijo do coração então Vim aqui finalizar esse vídeo aqui Vim aqui dia seguinte pra vocês Um beijo, abri aí o lancezinho da coisa de cartum Ontem teve vídeo lá da Bela Ignora minha cara de sono Um beijo e até amanhã Que amanhã tem mais um vídeo no canal Falou! Legendas por TIAGO ANDERSON